Olá gente, um abraço a todos vocês que assistem a Rede Record na TV Antena 10 em todo o estado do Piauí. Um abraço para todo mundo da nossa afiliada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10. Nós queremos deixar os parabéns a nossa afiliada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10. Beijo a todos, parabéns.